A gente vai chamar agora a Heloísa Vilela, ela fala com a gente ao vivo direto de Nova York. Heloísa, traz os detalhes aí dessa imunização impressionante, hein? 3 milhões por dia nos Estados Unidos. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Olha, é até um pouquinho mais, viu? 3 milhões e 100 na semana passada, todos os dias. E se você imaginar que os adultos americanos, 1% dos adultos americanos recebem uma dose dessa vacina todos os dias e 46% já receberam a primeira, pelo menos uma dose, então você vê que lá para quarta, quinta-feira, no máximo, metade dos adultos do país já devem ter recebido ao menos uma dose. E 30% dos adultos devem estar completamente imunizados. O país tem pressa e quer acelerar cada vez mais esse ritmo de vacinação. Porque a vacina do Covid são duas doses. Faz a primeira e necessariamente tem que fazer a segunda dose, porque esta é que completa o esquema vacinal e é a vacina do reforço para proteger a pessoa. A Secretaria da Saúde está emitindo relatório, identificando todas as pessoas que não fizeram a segunda dose. Está colocando a disposição dos municípios para que eles possam ir atrás dos faltosos, aqueles por que algum motivo esqueceram, aqueles que adoeceram, ou até aqueles que perderam a carteirinha. Então, é importante que a família apoie o seu idoso para que ele vá fazer a segunda dose da vacina. Quem deixou de cumprir o intervalo de 28 dias para fazer a segunda dose, ainda deve procurar um posto de saúde para fazer, mesmo que após esse período, buscar a aplicação da segunda dose. É muito importante que complete o esquema vacinal. O meu cartão do SUS, que eu peguei lá em Crandiota, no Rio Grande do Sul. Aqui, é um momento muito bacana, muito, 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 muito especial. O meu cartão do SUS, que eu peguei lá em Crandiota, no Rio Grande do Sul. Aqui, é um momento muito bacana, muito, 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 muito especial.